Quem tá feliz grita bem! Aleluia! Quero entregar minha vida Denunciar o meu ser Limpar toda minha alma Pecado pra sempre esquecer Eu vou subir o mais alto Onde eu possa chegar Pra tua casa entrar Pra tua face tocar Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar Os justos pulam de alegria Aleluia! E para meus irmãos Quero entregar minha vida Renunciar o meu ser Limpar toda minha alma De carro pra sempre esquecer Eu vou subir o mais alto Onde eu possa chegar Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar Eu vou voar, voar, voar Quando você quer voar Eu vou voar, 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 voar